Em julho, o governo de Santa Catarina anunciou a mudança na gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Atualmente, ele é administrado pela empresa terceirizada SPDM, mas a partir do próximo ano, passará a ser gerenciada pelo Estado. E para otimizar o serviço, o governo vai unificar os trabalhos do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Para explicar a mudança, o gerente estadual do SAMU veio até Tubarão ministrar uma palestra para os agentes envolvidos. Uma das melhorias com a junção, segundo o Tenente Coronel, é o aumento da estrutura do atendimento pré-hospitalar em Santa Catarina. A fusão também de toda a estrutura de comunicação, a mudança de protocolos para que essas equipes trabalhem de maneira conjunta, a oferta, a colocação de profissionais de saúde também nas unidades de suporte básico do Corpo de Bombeiros, a regulação de todas as unidades, tanto dos bombeiros militares quanto dos bombeiros voluntários. É uma proposta de integração e de otimização dos recursos públicos na área do pré-hospitalar. São dois sistemas muito distintos que estão tentando se unificar, criando um protocolo diferenciado, unificando todos os recursos, de forma que a comunidade, no final, ela seja melhor atendida e o serviço tenha maior eficiência. Com a união dos serviços, a ideia é realizar a capacitação dos profissionais, para formar um colegiado técnico hospitalar e assim poder atender melhor a população. Uma das ações que irá otimizar o serviço é a integração de profissionais da área da saúde, como técnicos de enfermagem e enfermeiros, as equipes do Corpo de Bombeiros, algo que deve melhorar o atendimento dos agentes junto à comunidade. Essas unidades vão poder fazer muito mais do que a unidade de esporte básico. Hoje, as unidades do Corpo de Bombeiros, todas elas levam os pacientes para o ambiente hospitalar. Quando a gente agrega um profissional de saúde e que haja regulação médica, às vezes a gente pode resolver a situação lá em loco. Então, a proposta é essa. A mudança deveria ocorrer já em dezembro, quando se encerra o contrato entre o Estado e a SPDM. Mas o governo concedeu um aditivo à empresa até junho do ano que vem, para assim poder organizar melhor o novo serviço e comece a funcionar nos municípios de forma gradativa. A gente está fazendo uma série de procedimentos, uma série de atitudes para que isso ocorra. Já está ocorrendo, mas tem questões que ainda vão um pouquinho mais à frente. A questão da unificação das centrais de regulação, isso demora um pouco mais. A gente está construindo também a unificação do sistema de atendimento de chamada, do bombeiro e do SAMU. Então, isso demora um pouquinho mais, mas está se construindo paulatinamente.